Relembrando o tempo de criança Velha amiga que eu sempre estimei Vejo a sombra e sinto saudade Em minha mocidade, ali muito eu brinquei Sua história não sai da lembrança Vive sempre na imaginação Em meu ombro ela foi carregada E plantada com as minhas mãos Eu tratei com amor e carinho Foi pra mim uma satisfação Porque um dia eu vi dos seus galhos Quando se abria o primeiro botão Quando eu completei vinte e um anos Foi juntinho do meu amor De joelho em frente ao altar Recebendo a bênção do Senhor Quando eu vinha da igreja casado De alegria meus olhos chorou Ao passar embaixo da paineira Os galhos balançaram e cobriu nós de flor Tô no fim da estrada da vida Mas eu peço em minha oração Quando a morte vier me buscar Vou deixar o mundo de ilusão Vou fazer um pedido pra Deus Pra de mim ele ter compaixão Que a paineira esteja florescida Que é pra suas flores Enfeitar meu caixão